Mais uma do molequinha, mais uma comigo que eu produziu, pra estourar Eu estilo maloqueiro, ela estilo princesinha Ela mora lá no centro, na escola aqui nas arinhas Otaria do caralho, viajando essa novinha Foi só um fininho massa, e ela gamou na minha Eu moro aqui na favela, e ela no condomínio Taradai na putaria, e quer se engolver comigo Eu moro aqui na favela, e ela no condomínio Taradai na putaria, e quer se engolver comigo Então preste atenção, se liga nessa ideia Ela fuma do meu verde, depois libera xeraca Então preste atenção, se liga nessa ideia Ela fuma do meu verde, depois libera xeraca 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 Ela fuma do meu verde, e fica alombrada Muito doida, não tá comendo nada Mais uma, comigo que eu produziu Eu estilo maluqueiro, ela estilo princesinha Ela mora lá no centro, mas cola aqui na jarinha Putaria do caralho, viajando essa novinha Foi só um fininho massa, e ela gamou na minha Eu mora aqui na favela, e ela no condomínio Taradai na putaria, e quer se engolver comigo Eu mora aqui na favela, e ela no condomínio Taradai na putaria, e quer se engolver comigo Então preste atenção, se liga nessa ideia Ela fuma do meu verde, depois libera xeraca Então preste atenção, se liga nessa ideia Ela fuma do meu verde, depois libera xeraca Ela fuma, ela fuma, ela libera xeré Ela fuma, ela fuma, ela libera xeré Mas o weco explodiu É o moleque Ela fuma, ela libera xeré